Boa tarde a todos aí, sejam bem-vindos. Vocês possuem um chat, então se a gente tiver problema com áudio, por favor me avisa aí pelo chat para tentar consertar-se por o caso. Sejam todos bem-vindos nesse novo webinar sobre segurança dos alimentos, já faço uma tradição aqui na Tempo. Todo mês a gente está lançando um novo conteúdo para vocês, para ajudar vocês nessa implementação, nessa melhoria do sistema de gestão de segurança dos alimentos. Então, já sendo três e dois minutos, vamos começar com o material de hoje. Então, começando agora. A gente irá falar hoje sobre como gerenciar os riscos à segurança dos alimentos. Nossa visão vai ser focar nas principais ferramentas utilizadas para a identificação de perigos. Dessa maneira, avaliar os riscos relacionados aos perigos e também gerenciar as medidas de controle para os perigos identificados. Eu sou Patrícia Moiano, eu sou formada em microbiologia, com MBA em gestão de negócios, especialista em segurança dos alimentos e também é auditor líder da FCC 22. E falando um pouquinho de minha formação, eu falei que sou microbiologista e um fato que poucas pessoas conhecem, mas no dia 28 de setembro, ou seja, amanhã, é o dia internacional, mundial ou nacional do microbiólogo. Então, quem estiver do outro lado e trabalha com microbiologia, muito feliz dia para o dia de amanhã. Então, tá, vamos lá, vamos começar. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho, vai citar algumas ferramentas para gestão de riscos mais utilizadas. Uma das ferramentas mais utilizadas para gestão de riscos é a matriz SWOT. Na matriz SWOT, a empresa, a organização faz uma avaliação interna sobre as fortalezas da organização e sobre as fraquezas. Dessa maneira, ela consegue ter uma visão mais crítica dos pontos fortes e pontos fracos e, posteriormente, a organização deve fazer uma avaliação do entorno, do contexto da organização. Dessa maneira, identifica do lado de fora da organização, quais são as oportunidades que ela tem para crescer, para aproveitar o mercado e quais são as ameaças. Esse tipo de ferramenta de gestão de risco é, principalmente, utilizada, como eu falei, para avaliar o contexto de uma organização, de um negócio. E, dessa maneira, traçar metas e caminhos para a evolução do negócio. Outra ferramenta muito conhecida é a FEMEIA. FEMEIA é uma ferramenta utilizada, principalmente, em projetos, para identificar possíveis falhas antes de começar a executar o projeto em si. Antes de começar uma produção, uma nova linha, se faz um levantamento de todas as possíveis falhas que poderiam acontecer e, dessa maneira, se evita tempo e recursos com a correção da falha. Essa ferramenta FEMEIA foi a mãe de uma ferramenta muito utilizada e, eu acho que a única, por enquanto, para avaliação de riscos e insegurança dos alimentos, que é a já conhecida HCCP. HCCP, também conhecida como APPCC, que é a tradução para o português, é Análisis de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Essa ferramenta, a APPCC, começou a ser utilizada na década dos 60. Ela surgiu no projeto da NASA, quando estava sendo planejado enviar humanos à Lua e começou a ser avaliado o risco que teria um ser humano ir lá fora, na Lua, e ter algum prejuízo à saúde por conta da alimentação. Então, como eu falei, surgiu nos anos 60, a partir da utilização da ferramenta FEMEIA e foi caracterizada, foi adaptada a riscos e insegurança dos alimentos. Hoje, todas as normas de segurança dos alimentos, elas utilizam como base de análise de riscos e de perigos a ferramenta HCCP. Então, se vocês estão lá implementando o seu sistema de legislação de segurança, seja a norma BRC, seja IFS, seja FCC22000, com certeza vocês vão utilizar a ferramenta HCCP. Também, para alguns segmentos, é obrigação legal você ter um análise de HCCP dentro do processo produtivo. Então, eu sei que é uma ferramenta com muitos detalhes, por isso que a gente definiu hoje fazer um webinar sobre isso. Muitos detalhes, mas hoje a gente vai tentar que vocês saiam por dessa hora entendendo o porquê de cada um desses detalhes, que faça mais sentido essa ferramenta no dia a dia, quando vocês abordarem ela. Ok? Então, continuando aqui com... Para começar, a gente vai esclarecer dois termos que, novamente, dá uma confusão. Eles parecem sinônimos, os termos são perigo e risco. Então, é muito importante ter bem claro qual é a diferença entre perigo e risco. Perigo, qualquer agente que possui potencial para causar dano. Então, pensemos em um agente que poderia causar dano. Uma cobra? Uma cobra é, com certeza, um agente que poderia causar dano potencial à minha saúde. Concordam? Uma faca? Também, realmente, um agente que poderia causar dano. Um produto químico, que causa uma intoxicação, com certeza. E um micro-organismo. O micro-organismo, com certeza, também é um agente que possui potencial para causar dano. Se a gente começa a pensar, tem uma lista enorme de possíveis perigos que causam dano à saúde. Mas, qual é a importância? Por que a gente não fica preocupado o tempo todo com a cobra, com a faca? Porque o perigo, ele faz mal só quando a gente fica exposto a ele. Então, no dia a dia, dificilmente eu vou ficar exposto aqui na cidade de Campinas a uma cobra. No dia a dia, também é muito difícil que eu sofra algum tipo de dano por uma faca. Ou acabe sendo intoxicada por algum produto químico, ou consuma algum micro-organismo patogênico que me faça mal. Então, isso é o conceito de perigo. Para que esse perigo seja realmente significativo e eu precise me preocupar por ele, eu tenho que considerar a exposição que eu tenho a ele. Então, um perigo se converte em risco somente quando alguém vulnerável fica exposto a ele. Então, o risco é a chance ou probabilidade de que a saúde de uma pessoa fique prejudicada pela presença de um perigo. Então, como a gente fala mais cedo, a cobra realmente não é um risco para mim. Embora é um perigo potencial, não é um risco para mim nesse momento aqui na cidade de Campinas. O que acontece se eu decido nesse momento encostar em uma cobra ou pegar nela? Aí sim, realmente, o perigo vira um risco. Da mesma forma que a faca. Eu tenho um monte de facas em casa, elas não são um risco. Mas se eu der essa faca para meu filho, ele se converte em um risco potencial de causar dada. A mesma coisa com o veneno ou com o produto químico se eu decido ingerir ele. E o micro-organismo, também eu não teria que me preocupar. Normalmente, não seria uma preocupação. Então, só seria uma preocupação se eu estou exposto a ele porque ele está na minha salada. Então, outro conceito importante aqui é que quanto maior a exposição que eu tenho ao perigo, maior a probabilidade de eu sofrer algum tipo de dano à saúde e maior o risco. Então, um exemplo disso, se eu tinha um micro-organismo, provavelmente a probabilidade de eu ficar doente é muito baixa. Mas se eu tenho uma carga micro-organismo muito alta na minha salada, o risco de passar mal realmente começa a ser significativo. Então, vamos falar um pouquinho do risco. A gente falou que o risco é proporcional à probabilidade desse perigo, à probabilidade de eu ficar exposto a esse perigo. Mas o risco tem um outro componente. A outra componente é a severidade. Então, como que eu consigo saber ou identificar a severidade? Isso tem a ver diretamente com o perigo. Então, a severidade de uma bactéria vai ser diferente à severidade do botamico. Ou vai ser diferente à severidade de um composto químico no meu alimento. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse conceito de perigos. Então, comecemos a falar o que com certeza vocês já conhecem. Aquela divisão de perigos físicos, químicos, biológicos e uma nova tendência de falar de alergênicos também. Então, vamos pensar em possíveis perigos físicos. E por que é importante os perigos físicos? Se a gente faz uma avaliação mais crítica do dia a dia, do que acontece na indústria de alimentos, os perigos físicos são a principal causa de reclamação dos consumidores. Pelo simples fato que o perigo físico é visível. O consumidor, na hora de consumir o alimento, identifica um vidro, um pedaço de osso ou algum outro tipo de material estranho ao alimento. Outra característica muito importante dos perigos físicos é que eles geralmente causam um dano a poucas pessoas. Por quê? Porque é uma contaminação pontual. Então, foi um equipamento que quebrou, um parafuso que soltou. Então, esse perigo físico, ele vai atingir somente a uma pessoa, no máximo umas 10 se fosse um capo de vidro que foi espalhado por vários lotes e vários produtos. Então, outro conceito bem interessante que vocês têm que ter em mente quando façam um levantamento de perigos físicos. De onde que eles provém? De várias fontes potenciais dos perigos físicos. Então, os perigos físicos podem ser próprios da matéria-prima que eu estou utilizando no meu processo produtivo. Então, um inseto acaba sendo um contaminante físico. Uma pedra eu posso ter na minha matéria-prima, pode ser milho ou alguma outra semente. Realmente, na coleta desse grão, pode vir algum tipo de pedra. é parte do processo produtivo, parte da cultura. Outra fonte de perigo físico é alguma estrutura da própria matéria-prima. Então, no caso das noces, a casca da noces pode se converter em um perigo físico. Ossos também. Quando a matéria-prima é um pedaço de carne ou derivado de animal, pode que ele tenha algum tipo de fragmento de osso e isso, dependendo do tamanho, dependendo da forma, isso seja um perigo físico que possa causar dano na saúde de quem está consumindo. Outro tipo de perigo físico, e a gente sempre conversa muito, é sobre o pelo do rato. Se já está mais familiarizado com a segurança dos alimentos, devem ter ouvido pelo do rato no molho de tomate. Isso, sei que é difícil entender, mas o pelo do rato poderia ser uma contaminação normal da matéria-prima. Por quê? Porque o tomate cresce, se forma em uma cultura e as culturas a campo aberto têm possibilidade de ter algum tipo de roedor. Obviamente, quando a gente fala de pelo de rato, falam do rato que está lá na cultura, não o rato de esgoto que poderia estar no dreno da fábrica exposto a outro tipo de contaminante. Então, aquele limite que a legislação fala sobre pelo de rato é visando o roedor da cultura do tomate ou da cultura do vegetal ou a legumes que a gente está a falar. Então, assim, a gente falou de perigos físicos originados na matéria-prima. Isso tem que ser considerado. Muitas vezes, nos levantamentos de perigos, somente são considerados o tipo de perigos físicos que provém do ambiente do processo. E o pessoal acostuma a esquecer esses perigos físicos que podem provenir da matéria-prima. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre os perigos físicos no ambiente do processo. Podem ser católicas, podem ser o taxa da infraestrutura da empresa, de uma janela, de um equipamento, ou podem ser a própria embalagem do meu produto. No ambiente do processo, aconteceria uma contaminação física a partir desse elemento. Outro possível contaminante físico são portas, parafusos, parto de equipamentos. Muitas vezes, quando eu tenho um processo produtivo que tem mistura ou transporte por rosca, isso dá um atrito e acaba gerando alguns contaminantes físicos. Então, tem que ser considerado no momento do seu levantamento de perigos físicos. Brincos, anel, material pessoal dos funcionários de uma outra ponte de contaminação de perigos físicos. E também madeira, se eu tiver madeira em pares, com algum tipo de ferramenta no processo produtivo. Por isso que as empresas procuram substituir madeira por outro tipo de material. Então, o palet substituir por plástico, o cabo de madeira da vassoura, substituir por um cabo de alumínio, para diminuir o risco, ou seja, diminuir a exposição do meu produto a esse tipo de perigo. Ok? E outro conceito interessante, que eu também, dificilmente eu vejo esse critério na hora do levantamento de perigos, é considerar os perigos que provêm de condições de um processo. Então, por exemplo, se eu tiver um processo como em uma cocina que produz açúcar. Se meu processo produtivo não for controlado em algum ponto, por que esse açúcar que estou gerando, producendo, ela acaba criando algum tipo de empegramento. Se a umidade não for certa, essa açúcar, ela vai empedrar e vai dar realmente praticamente uma pedra de açúcar. Então, ela vai ser um contaminante físico. Embora a constituição dela seja o próprio produto, as características fazem com que isso seja um risco à saúde de quem vai consumir esse produto. Então, também é interessante pensar além da açúcar, em outra etapa do processo que se não estiver bem controlada, acaba gerando um possível perigo físico. Então, a gente agora começa a falar sobre perigos químicos, que é um outro grande grupo dentro desse análise de risco de assegurança dos alimentos. Os perigos químicos, da mesma forma que os perigos físicos, eles podem vir da matéria prima e possíveis contaminantes são agroquímicos, pesticidas, fungicidas, herbicidas, qualquer produto químico utilizado dentro da cultura pude acabar entrando no processo e ser um perigo químico que eu tenho que tratar. O que é importante nesse ponto? Para eu controlar isso, eu tenho que conhecer muito bem o processo de produção, o processo de produção primária da minha matéria prima, para saber quando o produtor conseguir utilizar um pesticida, qual é o período de carência para ele não me fornecer essa matéria prima ainda com resíduos e essa é a forma de evitar a entrada desse tipo de contaminantes na minha empresa, no meu processo produtivo. Outro tipo de contaminantes são resíduos de drogas veterinárias, da mesma forma que o agroquímico, quando o agroquímico seria para a produção primária de vegetais, legumes, quando eu falo de drogas veterinárias, pode ser para uma produção de bovinos, de carnes, de ovos, ou qualquer derivado animal e potencial perigo presente na matéria prima de origem animal são drogas veterinárias, sejam antibióticos, sejam algum tipo de fator de crescimento, tudo isso acaba sendo um contaminante químico. Outro tipo de contaminante químico é com os metais pesados. Os metais pesados ficam normalmente no ambiente e têm a capacidade de se acumular no corpo, principalmente na gordura. então, se um animal consome um tipo de alimento que já tem, que não foi controlado, que já dá um ingresso de metal pesado no corpo dele, o animal, seja a boi, seja a ovelha, seja o que for, ele vai ter um acúmulo de metais pesados dentro do corpo. Se a gente pensa na cadeia produtiva, esse animal consome seu alimento, acumula o metal pesado e quando a gente consome a carne desse animal, também faz a mesma coisa no nosso corpo, acumula o metal pesado. Os metais pesados têm a característica ver com a exposição prolongada e crônica, acabam gerando doenças tipo câncer. Por isso que metais pesados como arsênio, chumbo, têm que ser controlados para evitar a ingesta, porque a doença, o dano que eles causam é crônico. Então, na hora que eu consumir uma vez o metal pesado, eu não consigo tirar, só vou continuar acumulando com sucessivas ingestões. por isso que é tão importante ter um controle e evitar esse consumo repetitivo e acabar causando uma doença crônica. Chama-se como a polícia falar de metal pesado. Fui da minha cabeça. Outro tipo de contaminantes são microtoxinas, também elas podem vir na matéria-prima. Microtoxinas são um tipo de toxinas que elas são produzidas por por micro-organismos, por bolões. Eles conseguem produzir essa microtoxina na fase final do crescimento e para eles conseguirem produzir toxinas, tem que ter condições ambientais bem específicas. Ou seja, bolões, fungos, bolões que produzem microtoxinas, eles crescem geralmente em graus, com uma umidade acima de 15% de umidade. então, se eu consigo controlar a humidade do meu grão, o bolão não vai desenvolver e, em consequência, ele não vai tirar microtoxina. No momento que eu recibo uma matéria pulida de microtoxina, é muito difícil eliminar a microtoxina. A microtoxina, em geral, é um termoestado. Embora eu faça um tratamento técnico do meu produto, a microtoxina vai ter algumas alterações estruturais, mas o efeito cancerígeno também vai se manter. Certo? Microtoxinas, as mais conhecidas são a DOM, a cratoxina, a ocratoxina, são vários diferentes tipos de valores que produzem essa toxina específica. E a maioria delas dão nenhum tipo de câncer, ou são neurotóxicas, ou hepatotóxicas. E, da mesma maneira que os metais pesados, elas têm um efeito acumulativo no bótono. O dano que eles fazem agora é muito pequeno na primeira ingesta, mas com sucessivas ingestões, ele acaba causando um dano irreversível. Por isso, a importância também de considerar elas nas análises de perigo. Dioxina. Dioxina também é um contaminante do meio ambiente, é gerado por um combustão incompleta de compostos com cloro. Ela fica acumulada no ambiente e, da mesma forma, vai se acumulando ao longo de toda a tabela produtiva. Então, outro item importante a ser controlado. do tipo de perigo químico relacionado com as matérias primas são aqueles perigos intrínsecos que a gente não consegue evitar. Eles vão estar lá porque é próprio da matéria prima. Então, um perigo intrínseco bem conhecido são os alergênicos. Ok? Então, desde 2015, a gente tem uma legislação sobre alergênicos que número 18 tipos de alergênicos que devem ser declarados. Entre eles temos fogo, soja, leite, noces e outros frutos secos, derivados também de crustáceos e derivados marinos. Então, eles são intrínsecos, a gente não tem como tirar porque a característica dele, mas são muito importantes para a saúde de pessoas vulneráveis, pessoas alérgicas. Então, tem que ser considerados. e outros fatores intrínsecos são fatores antinutricionais próprios da matéria-prima. Então, por exemplo, a soja, ele tem a ureace, uma enzima que evita a digestão. Então, ele acaba prejudicando a digestão. A soja precisa de um tratamento térmico, de uma inativação para não causar a saúde de quem consome. Ok? Também falando de químicos, da mesma forma que os físicos, também a gente tem químicos que poderiam vir do processo, do ambiente do processo. Por exemplo, a composição das embalagens que eu vou utilizar para o meu produto. Então, tem várias legislações específicas para a embalagem. Então, procura aí, procura lá na Anvisa, tem uma lista enorme de legislações onde você conseguiria achar qual que é a lista positiva, ou seja, qual que são os compostos permitidos para estar em contato com o alimento. Produtos de limpeza, também, poderia ser uma outra fonte de contaminação química do meu produto. Lubrificantes utilizados para manutenção e também produtos para caldeira ou requigeração. Então, todos esses são possíveis fonte de perigos químicos. Para perigos químicos, também temos condições do processo. Em algumas condições do processo, você pode gerar produtos químicos nocivos. Então, por exemplo, acrilamida. Acrilamida é um produto químico que se gera quando você põe amido a altas temperaturas. Então, naquela batata frita gostosa, que você adora, quanto mais escura estiver, mais acrilamida tem. Então, mais perigosa é. Eu sei. É complicado falar isso, né? Mas, é uma realidade. A batata frita é realmente sobre um processo de aquecimento muito forte e tem uma grande quantidade de amido. Então, por isso, ela realmente é uma bomba química de acrilamida. outro tipo de composto que se gera durante o processo produtivo e que tem efeito sobre a saúde são aminas heterocíclicas. Essas aminas heterocíclicas são geradas durante o cozimento de alta temperatura de carnes, principalmente carnes, de alta temperatura. perigas biológicas. Então, agora a gente vai falando de perigos biológicos. Como eu falei no início, eu sou microbiologista e, realmente, a partir de perigos biológicos são um pouquinho a minha praia. Eu adoro a parte microbiologista. Então, da mesma forma, quais são os micro-organismos que poderiam vir dentro da matéria-prima? E aí, tudo depende da matéria-prima que a gente estiver utilizando para o nosso processo produtivo. como se fosse o salmoneiro, provavelmente vai ser no ovo ou em algum outro derivado animal. E-coli patogênica, também algum derivado animal que tenha algum contato próximo com o intestino do animal, eu poderia estar recebendo uma e-coli interpatogênica. Listeria monocytógenica, esse micro-organismo aqui, hoje, está muito divulgado porque é um micro-organismo patogênico emergente, que significa há um tempo atrás ninguém falava de Listeria, mas hoje as mudanças no mercado, as mudanças sobre consumo, fazem que a Listeria tenha ganhado um pouco de mercado, porque Listeria é um micro-organismo que é psicótico, ou seja, ela cresce a baixa temperatura. Então, se você pensa na indústria de alimentos, a tendência é cada vez mais ter produtos prontos refrigerados, ok? Então, essa tendência de produtos prontos refrigerados para que a Listeria seja um dos micro-organismos que consegue só dividir nesse ambiente e ganhe protagonismo. A Listeria acaba causando danos a saúde também. Tem pessoas que não têm nenhum tipo de comprometimento imunológico, vai dar simplesmente uma gripe, mas muito grave, muito crítica para pessoas com um sistema imunológico com algum tipo de deficiente e principalmente para grávidos. Para grávidos é um sistema que pode levar a dar óbito no tempo. Também temos estafilococos 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 é um micro-organismo que explora normal do nariz, da boca, às vezes das mãos também e depende muito da pessoa. estafilococos também normalmente aparecem no leite e no tipo de matéria-prima porque estão dentro do ambiente normal, da flora normal da pele do animal. Clostridium também é um micro-organismo que causa botulismo ele está também espalhado pelo ambiente é um micro-organismo muito resistente às condições ambientais por ser um micro-organismo explorado. e pode vir com matéria-prima geralmente ele causa um pouquinho mais de problemas em arroz e esse outro tipo de cereais. O são micro-organismos que poderiam vir na matéria-prima agora vamos pensar um pouquinho como que seriam os micro-organismos que seriam inseridos no ambiente do processo bom principalmente tudo aquilo que a gente poderia ter na mão ok então pode ser salmonella pode ser coli pode ser estáfilo eu falei que o nariz é o estáfilo que é uma flora normal do nariz e da garganta da boca da pessoa então no ambiente do processo o perigo biológico somente vai ser inserido no nosso produto pela manipulação ok como falei coli estáfilo e alguns vinhos é se vocês já ouviram falar um pouquinho de Darwin ele identificou que não tem geração espontânea então não tem como o ambiente do processo gerar espontaneamente um micro-organismo então as condições do processo nunca vão gerar um micro-organismo ou uma contaminação no máximo que pode acontecer nas condições do processo favorecer a proliferação de micro-organismo ok então para perigos biológicos fica mais claro identificar qual que são as fontes ou eles vêm na matéria-prima ou eles vêm pela manipulação dentro do processo se eu tenho boas práticas bem implementadas eu não teria que me preocupar pela manipulação ok então aqui a gente já fica um resumo de todos os perigos biológicos mais importantes né que vocês têm que avaliar e para conseguir identificar esses perigos o melhor é ter referências legais então aqui eu coloquei uma pequena lista de referências legais sobre perigos físicos então vocês têm a RBC 14 da Anvisa de 2014 sobre perigos físicos para bebidas e alimentos sobre perigos químicos tem a RBC 42 também falando de contaminantes inorgânicos principalmente metais pesados a RBC 193 no ano passado fala também sobre contaminantes inorgânicos mas na linha dos infantis a RBC número 7 fala sobre sobre micotoxina que a gente falou que era um dos perigos químicos que a gente tem que considerar também tem algumas instruções normativas no mapa sobre nesse caso aqui sobre bioxilina e outros recíduos biológicos de produtos de origem animal vocês também poder utilizar como referência legal para esse levantamento normas internacionais normas da comissão europeia ou normas do FBA é uma outra opção então todo esse levantamento que vocês façam sempre tem que ter um 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 que fala sobre contaminantes microbiológicos em alimentos essa legislação aqui é está em revisão ok bom então até aqui a gente fez uma identificação dos perigos ok então a gente agora tem que continuar nesse trabalho nosso de hoje de entender a gestão de risco tem que continuar com o passo a passo ok então uma vez que eu já identifiquei os perigos eu vou ter que avaliar o risco então qual é a probabilidade de estar exposto ou qual é a probabilidade de exposição desse perigo e qual é a severidade desse perigo ok só antes de continuar eu vou ver aqui no chat aqui pergunta como o efeito contrário dos perigos biológicos isso vai no finalzinho da apresentação ok e aqui pergunta também sobre se poderia considerar a bactéria pseudomonas aeruginosa como um perigo biológico pois apenas pois apesar de estar na legislação pois apesar de estar na legislação de análise de água mineral não encontro diferenças sobre mais causado por sua ingestão na verdade a pseudomonas aeruginosa é um microorganismo agora que você pergunta de microbiologia a pseudomonas aeruginosa ela é um microorganismo indicador então ele indica se a água tem um dos indicadores para saber se a água está em condição de potabilidade ou não porque pseudomonas aeruginosa ela é muito larga ela é muito fraca para resistir cloração então quando você clora a água a primeira a pseudomonas aeruginosa ela some então se você não tiver pseudomonas aeruginosa é porque realmente o seu processo de cloração ou o seu processo de tratamento de água é suficiente para assegurar que não vai ter nenhum outro microorganismo crescer e isso pensando no contexto da indignação porque que aparece na indignação mas realmente a pseudomonas ela sim é patogênica ela não é um patogênio muito agressivo mas sim ela causa alguns tipos de infecções principalmente em pele quando a pessoa está imunodeprimida ok então temos problemas no sistema imunológico a pseudomonas aeruginosa realmente é um perigo para esse tipo de pessoa ok então respondendo as perguntas até agora continuo com a avaliação de riscos ok então para essa avaliação de riscos normalmente é utilizado e com certeza vocês já ouviram uma matriz de riscos então essa matriz de risco eu considero a severidade do perigo e a probabilidade de acontecer a probabilidade de ter essa posição ao perigo e aí eu crio uma regra de números baixo, meio, alto baixo, meio, alto e faço uma matriz e aí eu defino internamente quais que são os perigos que tem um risco significativo e que eu vou precisar tratar ok isso é arbitrário cada um define e também preciso definir qual que é o significado de severidade baixa, meio e alto então severidade baixa ele não causa uma doença crônica é só um mal estar todo o perigo que causa somente um mal estar vai ser baixo médio todo o perigo que causa algum tipo de mal estar que precisa de atendimento médico ele vai ser médio ah um perigo que realmente pode levar para uma internação até a morte esse perigo vai ter uma severidade alta então dessa forma eu classifico aqui importante você saber que severidade tem a ver com um perigo específico é a característica do perigo e a probabilidade é a probabilidade de ocorrência no teu processo então a probabilidade pode ser realmente flexível numa hora você pode ter uma probabilidade mais alta e no outro momento você pode ter uma probabilidade mais baixa mas a severidade é a característica do perigo ela não muda então por exemplo se eu tenho estafilococos eu falo bom eu sei que a probabilidade é alta vamos supor que minha matéria prima é com leite então a probabilidade de estafilococos aparecer no leite é alta mas a severidade dele conhecendo o micro-organismo eu sei que é média por quê porque o dano que ele faz é por meio de uma toxina então uma enfermedade aguda autolimitante então eu vou ver se ficar ele como um 4 ainda assim eu defini que o que for 3 e 4 é risco significativo eu vou ter que tratar para frente ok e aí acrilamida de novo estou com minha matéria prima que é leite qual é o risco de acrilamida bom na verdade acrilamida em si o perigo é alto né mas a probabilidade de acontecer no leite é muito baixa então quando eu coloco acrilamida nessa matriz de risco eu fico aqui ainda pacifiquei como um 3 e pedra qual é a probabilidade de uma pedra aparecer no leite e qual é a severidade de uma pedra se eu penso numa pedra a severidade é muito baixa vai dar um pequeno lá na boca no dente mas que se resolve ou baixa ou média né e a probabilidade é quase absolutamente desprezível né então a pedra vai ficar aqui embaixo esse tipo de matriz de 3x3 é muito utilizado né até tem um modelinho da FAO que faz uma matriz de 3x3 mas quando você senta uma análise de perigo mais detalhada com certeza você já identificou que uma matriz 3x3 fica muito difícil para gerenciar porque vou falar aqui mais que uma dica é realmente a chave do processo a matriz de risco uma matriz de risco bem feita faz toda a diferença no seu análise APPC se você não conseguir filtrar seus perigos na análise na matriz de risco você vai levar para frente muitos perigos que vai ter que diferenciar depois com uma medida de controle então na hora de vocês escolherem uma matriz de risco façam de uma maneira bem criteriosa procura uma matriz mais completa definem exatamente o que é severidade definem exatamente o que é probabilidade e somente aí utilizem porque se você não fizer um bom trabalho com a matriz de risco vão levar muitos perigos para frente e vão ter que diferenciar muita coisa que às vezes vocês não precisam então é uma dica super importante tirei a apresentação para olhar no olho e vocês para falar essa é a chave do sucesso então continuando aqui com a apresentação então como eu falei se eu vou utilizar essa matriz de 3x3 eu vejo aqui que até teria que estar me preocupando por atrilamida no leite ok mas o que acontece se eu utilizo uma matriz um pouquinho mais explicativa mais extensa com mais opções aqui eu já tenho 5 graus de probabilidade os 5 graus de severidade e a matriz fica um pouco mais flexível então quando eu vou avaliar quando eu vou avaliar meus perigos eu sei que o estáfilo ele tem uma doença aguda mas leve porque é autolimitante somente a toxina dele que faz mal a acrilamida eu sei que ela dá uma doença crônica com consumo repetitivo então realmente a severidade é importante maior ainda do que o estáfilo mas a probabilidade dela ocorrer na minha matéria prima no leite é improvável não vai haver uma acrilamida no leite então realmente esse perigo fica sendo não significativo então aqui eu já faço um filtro faço uma peneirada que realmente não vou continuar com esse perigo para frente e a pedra a gente já tinha desconsiderado na matriz anterior mas do mesmo jeito é improvável e a doença seria leve então com essa matriz de risco eu consigo identificar de toda essa quantidade de perigos que eu tinha feito o levantamento quais deles são significativos ok então com essa matriz eu defino que somente o estado e o corpo são significativos e agora o que eu faço eu preciso controlar todo o perigo com risco significativo eu vou ter que controlar então se meu processo produtivo era pasteurização do leite ou algum produto derivado de leite qual que vai ser a medida de controle para esse perigo pasteurização se um produto tem algum tipo de acidez de acidificação eu desidrato esse produto em leite condensado coloco algum tipo de conservante para evitar o crescimento do micro-organismo eu tenho várias opções isso vai depender de cada processo produtivo de cada produto então aqui é o momento de pensar um pouquinho mais ainda então tem que classificar as medidas de controle qual delas são realmente importantes e vão conseguir tirar essa estáfila do meu processo e como que eu faço isso eu tenho que fazer uma avaliação da medida de controle geralmente mas não é exigência a gente utiliza uma árvore decisória essa árvore decisória que eu coloquei aqui é a árvore do códex alimentar ela não é engessada se você for utilizar essa árvore você pode fazer modificações para ser realmente adaptada à realidade de você a árvore é só uma ferramenta que ajuda nessa análise mas ela é flexível o que você tem que fazer é uma avaliação lógica das medidas de controle para saber se são suficientes para controlar o perigo ok então a árvore decisória eu acho que a maioria sabe como que funciona mas são perguntas que você vai respondendo se ou não e vai marcando o caminho até definir quais são as medidas de controle que são críticas para eliminar o perigo ok então no momento que eu já identifiquei qual que é a medida de controle nesse caso a gente supõe que é a parte de exceção eu continuo com esse com essa medida de controle para frente eu preciso continuar trabalhando com ela ok então já identifiquei meu perigo que é o estático esse que é um risco significativo agora eu já identifiquei a medida de controle e agora eu vou gerenciar essas medidas de controle o que que eu preciso para começar a gerenciar essas medidas de controle primeiro eu preciso fazer uma validação esse processo de pasteurização tem as características tem os parâmetros certos para eliminar o estático então aí eu tenho que fazer uma obtenção de evidências vários textos avaliar verificar a diferença temperatura a diferença velocidade fazer uma avaliação uma validação realmente dessa medida de controle para ter certeza que ela vai controlar o perigo biológico e a partir dessa validação eu vou definir os limites críticos ou seja eu sei que com um mínimo de 60 graus de temperatura o pasteurizador mata o estático ou seja com 60 e não com 50 por quê? porque eu fiz uma validação desse dado certo? depois de que eu já fiz a validação dessa medida de controle eu vou começar o monitoramento então eu vou colocar lá uma planilinha o funcionário o operador vai monitorar cada 15 minutos cada uma hora cada frequência que vocês definirem para monitorar essa medida de controle o que é importante ter em claro no momento de definir o monitoramento o que vai ser monitorado nesse caso seria a temperatura fica óbvio tempo e temperatura porque todos os processos térmicos tem o fator tempo também aonde que vai ser monitorado pode ter um pasteurizador mas aonde que eu vou medir a temperatura na primeira zona no meio no fim qual é o local que eu vou fazer a medição eu tenho um termômetro inline ou eu tenho que colocar algum outro equipamento para fazer uma medição interna do equipamento é importante definir onde ok como eu vou passar o texto dentro do pasteurizador eu vou fazer uma leitura em um PLC como eu vou fazer esse monitoramento quando a frecuencia e a frecuencia tem que ser definida conforme a estabilidade do meu processo se meu processo é pouco estável a frecuencia tem que aumentar porque tem que asegurar que a medida de controle está funcionando corretamente e também tem que definir quem vai fazer isso definindo um funcionário operador o supervisor quem vai fazer isso porque essa pessoa tem que estar treinada e tem que saber porque que faz e como faz e aí exemplos de monitoramento são temperatura pH atividade aposta concentração uma vez que eu já tenho implementado esse monitoramento eu preciso verificar ok então eu vou confirmar por meio de provas objetivas que os requisitos especificados foram cumpridos ou seja se eu definir que a pastoralização elimina toda a carga microbiana e eu estou monitorando isso está acontecendo conforme o plano G a verificação tem que apontar a verificar ou a confirmar que realmente eu estou conseguindo aquele resultado ou seja eu estou conseguindo eliminar os estafilocopos da minha matéria-prima também eu tenho que definir o que vai ser feito então nesse caso eu poderia fazer uma análise microbiológica onde análise microbiológica no produto acabado ou com análises específicas para estafilocopos quando uma vez por loja uma vez por semana uma vez por dia e quem que vai fazer também essa verificação se o pessoal vai ser um laboratório vai ser um laboratório externo essa verificação também serve para quê? para avaliar a tendência do meu processo e confirmar com a análise do produto se tudo está sob controle ok? então para gerenciar essas medidas de controle eu sempre tenho de ter claro que eu preciso de essas três atividades validação monitoramento e verificação ok? então se eu descobrir naquele monitoramento que alguma coisa saiu fora o que eu faço? eu preciso definir uma correção então eu tenho que definir uma ação para eliminar a não conformidade detectada e aqui também tem um detalhe importante a correção tem que ir acima de dois fatores principais a primeira é sobre o produto porque se eu tiro um desvio e o partilizador não está funcionando corretamente então eu vou ter que fazer alguma coisa com esse produto que estava dentro do partilizador ou reprocessar ou destinar para outro fim descartar de alguma forma você tem que agir sobre o produto e a segunda correção tem que ser acima do processo então eu tenho que ajustar o partilizador setear ele de novo fazer alguma coisa para que o meu equipamento entre em regime de novo ok? então correções é sempre importante lembrar que tem um dor de fogo o produto e o processo mas aí somente com isso é suficiente? não eu preciso também de ação corretiva se aquela falha for recorrente realmente tem um impacto muito grande eu tenho que definir ações corretivas e a diferença com a correção que para eu definir ações corretivas eu preciso reconhecer a causa ok? então qual que foi a causa que o meu pastor Ulrich meu pasteurizador perdeu a temperatura então vou fazer um inúmero análise de causa foi que caiu a energia foi que a quantidade de produto entrando foi superior ao que o pasteurizador soporta foi alguma desconfiguração do PLC qual que foi a causa desse problema? porque que meu pasteurizador perdeu a temperatura e não conseguiu atingir um processo então identifico o problema tem um exemplo uma espina de peixe pode ser e depois eu levo essa análise para um PDCA então executo qual que são as atividades as atividades corretivas planejadas depois de executar essas atividades corretivas eu vou ter que checar e agir então o PDCA sempre está presente também uma ferramenta na segurança dos alimentos até aqui foi todo o conteúdo de que que eu preciso fazer para gerenciar nos perigos da segurança dos alimentos mas tem mais um item que é muito importante que vocês não podem esquecer de tudo isso o que que é? é a manutenção de documentos e registros ok? então tudo que a gente falou de levantamento de perigos qual que é a análise de risco qual que é a classificação das medidas de controle eu preciso documentar isso ok? preciso documentar isso por quê? porque isso faz que o sistema de gestão se mantenha no tempo quando amanhã chega uma pessoa nova e tem todo esse documental ela consegue saber de onde que surgiu a análise por que que eu considero estátua e não considero a pedra por que que eu tenho registro lá no patronizador por quê? porque eu fiz toda a minha análise então é muito importante também manter a evidência documentos e registros certo? então já está quase acabando a nossa hora passou rápido demais o NIPA se dirigiu então a gente vai finalizar aqui com o último conceito que eu tenho para falar para você que é as vantagens dessa gestão de risco ok? então quando vocês implementaram o ACP ou essa gestão de risco vocês acabarão optimizando os recursos técnicos e humanos vão diminuir a probabilidade de ocorrência e de falha em seu processo e também de fraude porque vocês podem considerar a fraude como um potencial perigo vocês vão estabelecer um clima de confiança perante as autoridades também um clima de confiança interno quando você fala com o funcionário que ele tem que monitorar que o importante o trabalho que ele faz faz toda a diferença na segurança do produto isso gera uma confiança no engajamento do pessoal ok? motiva a formação pessoal porque eu também preciso de que esse funcionário saiba o que ele está fazendo e por que ele está fazendo isso permite reduzir o curso da qualidade porque eu estou fazendo uma análise preventiva estou evitando toda essa perda estou evitando todo esse prejuízo com a gestão de risco um sistema de tipo HCCP ele pode ser utilizado como defesa contra ações legais também se tem um sistema bem implementado antes de um tipo de problema eu tenho evidências do meu controle este sistema é complementado com o sistema de gestão de gestão de segurados dos alimentos e de gestão na qualidade também o HCCP o gestão de risco é um sistema aplicável a toda a cadeia alimentar então tanto quem tem uma produção de alimentos que não fique em produzir embalagens que produz algum produto primário o HCCP é aplicável pode ser utilizado também no desenvolvimento de novos produtos não necessariamente aqueles produtos que você já conhece mas antes de começar uma produção ou uma instalação de uma nova linha vocês podem encarar uma análise de risco e o HCCP é um sistema reconhecido internacionalmente então isso dá um valor um peso uma autoridade diferente diferenciada para a sua empresa mas a gente sabe que sempre que tem vantagens tem algumas desventagens porque nada é a felicidade completa então desventagens que você vai provavelmente necessitar recursos técnicos humanos com conhecimento para fazer esse trabalho vai necessitar o empenho de toda a organização vai exigir disponibilidade de tempo às vezes vai implicar alguma alteração de artigo comprometimento requer também de conhecimento técnico e constante atualização e também requer de conservar essas informações para uma forma simples de interpretação ok então até aqui já estou apontando somente três minutinhos para a conferência do seu webinar então eu queria que vocês utilizassem aí o chat para quê? para colocar suas dúvidas já tem pouco tempo aqui eu que vou conseguir responder eu vou responder se não responder aqui pessoalmente se não vou responder por e-mail ou dependendo se seja matéria para criar um post no nosso blog e eu gostaria que vocês utilizassem o chat para colocar lá a dúvida e se vocês têm interesse em algum outro assunto que a gente aborda aqui no webinar a gente está tomando como rotina fazer um webinar por mês na última semana de cada mês então seria interessante ouvir um pouquinho vocês qual que é a dificuldade qual que é a necessidade de mais informação para a gente realmente fazer desse momento aqui um momento de interação entender as necessidades de vocês e ajudar nesse processo de implementação ou melhoria da sua empresa ok? antes de finalizar eu queria saber quem tiver mais 15 minutinhos eu queria apresentar para vocês um pouco a metodologia que a gente utiliza aqui na Templo apresentar para vocês um pouco a plataforma como que a gente trabalha qual que é uma ferramenta que a gente tem os documentos que a gente utiliza a gente tem uma planilha de gestão de riscos bem completa realmente é um orgulho ter essa planilha porque bem completa acaba abrangendo acaba cobrindo cada detalhe do sistema HCCP então quem tiver mais 15 minutinhos pode ficar eu vou apresentar para vocês a plataforma esses arquivos mas quem não tiver vamos cumprir com o nosso prometido de uma hora o webinar de uma hora eu entendo então eu não vou continuar falando mais sobre riscos de segurança o meu suprimento foi isso que eu tinha para falar para vocês então quem já não tiver mais tempo eu agradeço a presença espero ver vocês na próxima e quem tiver 15 minutinhos a partir de agora 4 em ponto eu vou mostrar um pouquinho como que a gente trabalha aqui na Templo ok? essa é a nossa plataforma a plataforma Templo ok? são todos os produtos que a gente tem que oferece dentro da consultoria também tem um dashboard com cada um dos produtos e o porcentual de avanço essa tela aqui é a visão do cliente a visão da empresa que está implementada então tenho aqui todos os produtos nesse caso eu vou abrir aqui a consultoria FSC 22 aqui eu consigo ver o cronograma de implementação então na visão geral eu consigo ver quais são as etapas que eu teria que passar para implementar o sistema de gestão e segurança dos alimentos então etapas de controle de registro etapas de boas práticas de fabricação de programas pré-requisitos plano para análise de perigos o HCCP melhoria do sistema de gestão auditoria e tudo mais então só para mostrar para vocês como que funciona aqui eu estou entrando direito já na etapa de análise de pontos críticos de controle que foi o tema de hoje no webinar então aqui eu tenho cada um das subetensas etapas que eu preciso avançar para completar essa fase então vou entrar aqui na primeira etapa então aqui que eu tenho como que a gente trabalha essa plataforma é autodidata então você tem aqui todo o material que vocês conseguem que vocês precisam para ir avançando e implementando então nossa consultoria é um pouco diferente da tradicional para a consultoria tradicional você precisa do consultor do teu lado para fazer tudo a gente a gente na verdade fica não do teu lado mas fica aqui no chat ok então se vocês veem eu estou aqui alguém poderia me chamar porque estou offline e estou falando com você mas o consultor não fica do lado fica a um clique de distância ok então na consultoria tradicional você precisa do consultor do seu lado para ir fazendo o passo a passo aqui a plataforma é mais autodidata mas explica o que você tem que fazer qual que é a atividade seu valor do ativo salvar então basta e aqui explica porque você tem que fazer isso qual é o que é o plano APCC também tem alguns vídeos explicativos qual é a relação com a norma porque às vezes também fica difícil por que estou fazendo esse procedimento aqui para que estou fazendo esse levantamento de perigo qual é a relação com a norma e aqui mais informações de como funciona o plano HCP isso aqui em cada uma das etapas que você for implementar tem essa informação e se ainda assim você tiver alguma dúvida tem como chamar ao consultor e tirar dúvida na hora ok então nesse caso aqui a gente está falando sobre o plano HCP tem uma atividade você faria o download desse arquivo que é no caso esse que eu já vi então esse é o nosso master arquivo sobre engrenciamento de riscos que é o aqui acabou tendo todos os requisitos acabou implementando cada um dos requisitos da norma das exigências da NS22 então a parte de etapas preliminares formação da equipe descrição do produto descrição das matérias-primas que são materiais de contato do programa todo isso aqui está gerenciado no mesmo arquivo com aquilo que a gente criou isso aqui na verdade é o know-how da Tentum então alguém levantou a mão e está pedindo enviar o arquivo não posso enviar esse arquivo realmente é de uso interno para nossos clientes mas se a gente vai enviar a apresentação para vocês e o vídeo e aqui como que a gente faz o gerenciamento do perigo com esse arquivo ok então o caso que eu tinha falado durante o webinar falava de matéria-prima leite ok aqui nessa coluna eu coloco diferentes tipos de entradas esse perigo está entrando na matéria-prima ou esse perigo é próprio da embalagem ou da etapa do processo eu coloco aqui qual que é a origem eu coloco o nome do item da matéria-prima vai ser leite ou o que vai ser qual que é a natureza do perigo então esse perigo é um perigo biológico químico físico eu penso aqui qual que é o nome do perigo nome e sobrenome qual que eu coloquei o estafilocopo é o nome do perigo qual que seria a fonte desse perigo a contaminação durante o deno ele poderia acabar contaminando o leite e esse microorganismo acabaria contaminando o leite durante o deno ok eu tenho eu tenho limites adeitados sim eu tenho uma bibliografia que é RBC12 que fala que o limite de estáfilo em leite são 100 UECC por MN certo? então com esses dados eu chego aqui nessa parte da planilha que eu faço a variação de risco então eu tenho uma outra aba aqui que eu tenho descrita a metodologia aquela mesma que eu mostrei para vocês no webinar e é metodologia agora porque eu perdi a nossa aula e com base nessa matriz eu já tenho aqui todas as classificações de severidade e todas as classificações de probabilidade de ocorrência ok dependendo do que eu colocar aqui já o arquivo automaticamente dá o resultado resultado de 27 posso pôr a justificativa e a partir disso eu defino o que é como é um risco significativo preciso de uma medida de controle pasteurização lembra que a gente tinha falado lá no webinar pode ser pasteurização pode ser concentração pode ser pH bom aqui eu coloco as medidas de controle e eu vou avaliar por meio dessas perguntinhas que é uma árvore excessora também eu vou avaliar essa medida de controle ok e dessa maneira como respondendo essas perguntas também automaticamente eu sei se é um ponto crítico de controle ou não se eu não responder alguma das perguntas o arquivo já fala está faltando responder todo ok a partir de isso eu já identifico qual é a medida de controle crítica ou psc e aqui do lado eu tenho todos os campos para o monitoramento então quem que vai fazer aonde que vai fazer qual é a forma frequência depois quais são as correções imediatas que a gente também conversou quais são as atividades de verificação para essa medida de controle então a gente tem essa planilha aqui que acaba vivenciando todo o sistema a raça de terra e ela tem algumas particularidades que preenchendo uma outra água eu consigo coletar os dados aqui e ela puxa todas as matérias-primas e todas as etapas para essa avenha aqui me permitindo fazer essa análise então esse é nosso arquivo mas voltando aqui na plataforma essa é a metodologia que a gente trabalha você vai avançando face a face vai avançando o próximo após você abrir seu plano a plataforma indica o que você tem que fazer na etapa seguinte definir a equipe multidisciplinar aí você da mesma forma que você baixa o arquivo você envia na hora que envia envia para o construtor e dessa forma você vai avançando na implementação uma questão bem legal da plataforma é que você consegue enxergar qual o porcentual de avanço então também já tenho ouvido pessoas que falam nossa eu já contratei consultoria e na verdade faz dois anos que estou com uma pessoa lá e não sei quando que vai acabar bom quando que vai acabar aqui é muito simples quando você finalizar todas as etapas a consultoria vai acabar eu não tenho como enrolar e falar para você não, falta mais um pouquinho falta mais um pouquinho não se implementou o consultor validou até aqui pronto, acabou você chega na última etapa que é certificação isso é fato ok também outras ferramentas que eu tenho aqui na plataforma vocês têm vocês têm alguns atestados no conteúdo aqui por conta da oportunidade então vocês conseguem uma plataforma atestada de implementação um selinho de implementação para às vezes para o seu cliente que está cobrando exigindo algum tipo de implementação você consegue enviar esse relatório para ele como evidência que você está trabalhando naquilo ainda antes da certificação então fica realmente bem legal a ferramenta e a disponibilidade dessa informação também tem relatório também tem relatório que se você não é o coordenador da equipe mas você é o dono da empresa você pode pegar relatórios da plataforma que fala a quantidade de interações que seu funcionário teve com o consultor quantos chamados foram resolvidos quantos chats ele abriu então realmente dá uma métrica de tudo o que acontece na plataforma tanto para quem utiliza que vai ser o usuário o responsável ou representante da direcção ou coordenador tanto para quem é dono ou gestor do negócio ok então basicamente isso o que é fica só para faltar o que falta para falar aqui cada uma dessas fases tem que estar completa tem que estar concluída antes de você passar na próxima alguma alguma condição que a plataforma tem de maneira de fazê-la mais prática e mais mais didática ok então bom gente era o que eu tinha para falar para vocês queria agradecer muito a presença de todo mundo eu vou dar uma olhada agora no chat tem pergunta que eu consigo responder nesses três minutinhos mas qualquer outra dúvida que surgir depois vocês podem enviar para o meu e-mail e com muito prazer eu responderei para você ok então abraço para todos aí muito obrigado por esse tempinho que me dedicaram e vejo você na próxima ok abraço para todo mundo até mais